Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas aqui presentes, funcionários desta casa, todos que nos assistem na TV Alerj. Presidente, venho aqui hoje falar sobre um tema que é um tema que tem atingido a muitos do nosso Estado, que é o tema da segurança pública. Estivemos hoje, eu, deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, no Comando Geral da Polícia Militar, onde o Coronel Castanheira apresentou os dados da vitimização do policial militar no nosso Estado. E quando a gente estratifica esses dados, nós vamos verificar a real situação e a real gravidade da crise que estamos vivendo na segurança pública. Digo isso porque as UPPs, que já foram uma solução para o Estado, e muitos se manifestaram para que outras áreas pudessem receber UPP, vivem hoje num quadro de extrema fragilidade, porque os seus profissionais estão sofrendo diuturnamente, porque estão sendo caçados nas comunidades. O índice de policiais que atuam na UPP, que estão indo parar na psiquiatria, é enorme. E nós temos visto que isso está acontecendo, e o dado alarmante apresentado é que 40% daqueles que estão sendo encaminhados na polícia militar têm menos de 15 anos de serviço, significando que os policiais novos, que acabaram de entrar na instituição, estão sofrendo de doenças psicológicas e psiquiátricas em razão da sua atuação profissional. Além disso, a estratégia da UPP, que hoje não funciona mais, o que ela fez com o nosso Estado? A UPP espalhou a violência para o nosso Estado. A região metropolitana está muito mais comprometida com o crescimento alarmante de todos os índices da violência e da criminalidade. E isso coincide, esse avanço absurdo e galopante, isso coincide com a crise econômica e financeira que estamos vivendo no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, nós precisamos, de fato, que os senhores deputados federais possam votar a mudança na lei de responsabilidade fiscal para permitir que o governo federal possa acudir o Rio de Janeiro. E se isso não acontecer, como já bem disse o governador Pesão, que já jogou a toalha, já disse o seguinte, se for preciso eu saio e que venha o interventor com a mala de dinheiro para poder resolver as finanças do Estado, porque nós estamos passando por uma grave crise econômica e financeira. E isso tem refletido para as nossas cidades. E digo isso porque a minha cidade, Cidade de Queimados, depois dessa audiência, foi recebido pelo subcomandante do Estado-Maior, Coronel Henrique, e fui lá levar ele o problema que estamos vivendo na cidade de Queimados, que precisa de uma política diferenciada imediata, porque eu não quero ver a minha cidade se transformar numa grande favela com o crime organizado dominando. E olha que, de três anos para cá, a situação tem ficado insustentável. E aí, quando a gente compara os índices dos policiais que estão sendo mortos em serviço, os números já são maiores do que os policiais que morrem e sofrem a violência fora do serviço. A coisa está invertendo. Hoje os policiais militares estão sendo caçados. E quando a gente tem o índice alarmante de hoje termos 50 policiais militares que foram assassinados, é porque eles estão sendo caçados nas ruas. E isso aconteceu na Operação Lei Seca, que é feita na minha cidade. porque na abordagem dos policiais a um veículo, os policiais foram atingidos e o policial morreu ali trabalhando. Mas isso também traz um alerta na minha cidade para as operações que são feitas para a apreensão dos veículos dos moradores de queimados. Porque eu tenho feito esse debate, já estive no presidente do DETRAN fazendo questionamento e hoje fiz a polícia militar, porque a prefeitura diz o seguinte, olha, nós não somos responsáveis por nenhuma operação para que os carros sejam rebocados na nossa cidade, em queimados. Fazem até nota oficial, deputado Valdeck, até nota oficial. Mas a verdade é que inauguraram ano passado um depósito e para esse depósito ser abastecido de veículos, são os moradores queimadenses que estão tendo seus carros rebocados. E hoje, em operações feitas com a presença de policiais militares. Fui questionar isso ao Comando-Geral da Polícia Militar e ficaram de nos responder se essas operações são de fato operações feitas pela Polícia Militar ou se são operações em que os policiais são contratados através do PROEIS pela Prefeitura para realizar esse serviço de apreensão e reboque dos veículos na cidade. Digo isso porque esses policiais militares que fazem essas operações serão muito melhor empregados se forem usados para enfrentar a criminalidade que está tomando conta da cidade. Porque ao invés de ficar rebocando o carro do morador da cidade, eles devem enfrentar sim o crime organizado que está crescendo. Só assalto a ônibus foram dois ontem. E nós temos visto que a Polícia Militar precisa entender a gravidade do quadro que se vive na cidade. Por isso fui lá reivindicar que se faça reforço do efetivo do batalhão, que os policiais sejam dedicados ao enfrentamento ao crime organizado que está se instalando na cidade. E que a Polícia Militar possa colocar quadros extras, seja das Polícias Especiais, Choque, BOP ou de outros batalhões, que possam fazer a defesa do território queimadense. Porque isso é essencial e fundamental para que a gente possa ter novamente o controle e a ordem na cidade. Fiz as reivindicações. Espero ser ouvido pelo Comando-Geral da Polícia Militar. Que a Polícia Militar se faça mais presente. Que atue de forma efetiva contra o crime organizado, ao invés de se dedicar a fazer apreensão de carros. Porque muito mais importante é você tirar armas de circulação. É você prender aqueles que estão aterrorizando a cidade. Aqueles que estão fazendo de queimados uma cidade sitiada. E o que nós queremos é a presença da ordem, é a presença das instituições policiais, de uma Polícia Militar que possa estar fazendo o seu trabalho preventivo, patrulhando, impedindo que o crime aconteça, e de uma Polícia Civil que possa investigar os crimes que lá ocorrem. Esta é a minha manifestação de hoje. Espero que a Polícia Militar cumpra bem o seu papel, apesar da gravidade da crise financeira que estamos vivendo, com a falta de combustível para circular as viaturas, com a falta dos equipamentos necessários. Mas esse é o momento que a gente pede superação. Os bravos guerreiros da Polícia Militar e da Polícia Civil precisam acudir à população fluminense e acudir à minha cidade. Por isso, faço aqui esse pronunciamento. Muito obrigado, senhora presidente, deputada Fatinha. Obrigado, senhoras e senhores deputados.